A FABIU DE PORQUEZIA A FABIU DE PORQUEZIA Nosso troco, 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 troco E não me engança 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 A nação esta cruz é que eu vou, é uma grande corretinha, toda a vista não é que nada, é uma grande corretinha, A nação esta cruz é que eu vou, é uma grande corretinha, toda a vista não é que nada, é uma grande corretinha, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso ir þessar que eu não tenho a blasto Só para não se tornegar E ainda não se tornegar Não se torneiese NoUPIDgino Pan野 noupitiive Não se torne fantasiza Não se torne Lionоном Não se torne Não se torne Não se torne E aí Sous-titrage ST' 501 A CIDADE NO BRASIL